Eu acho que o Controle do Teos me enviou aqui. Eu viajava através do espaço. Eu viajava através do tempo também? Estou só aqui? Estão todos os outros... Ficando? Bem, acho que eu vou descobrir logo. Onde está Sonic? Ele deveria ter sido aqui até agora. Oi, Knuckles. Você está tarde, Slowpoke. Sim, bem, eu paro para divertir o cenário. Este planeta é bastante legal. É legal aqui. Sim, você gostaria também se você não fosse um partidão, Pooper. Sua conversa. Vamos lá. Relaxa, por favor? Temos toda a noite para dar-lhe, amigo. Eu não sou seu amigo e não esqueça, Smart Alec. Agora, levanta-lhe. Eu não vim aqui para descer as flores. Isso é a sua perda. Você não sabe o que você está perdendo. Mas se você gostaria de ficar descerado por mim... Descubra-lhe! Me dê a minha esmeralda que você está perdendo, ou se não... O seu cérebro é até mais lento do que os seus braços. O Caos Control começou! Bem, Knuckles, seu desejo foi verdadeiro, mas eu tenho um negócio não terminado. Pegue isso, Eggman! Agora, isso foi caro, Shadow! Sim. Bem, eu não estou aqui para salvá-lo. Eu pensei que você poderia dizer algo assim. Como se fosse uma pequena competição amigável? Não perguntei meu tempo. Nós encontramos o terceiro Caos Emerald nesta cidade. A nossa missão aqui está terminada. Agora, vamos lá! Eu acho que isso significa... Bem-vindo ao próximo nível! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Shadow! Não é você de novo. É bom ver você também! Parece que essas criaturas negras estão indo para o espaço. Nós estamos no caminho para o arco. Então, acho que isso significa que nós vamos também! Arco... Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL Hum? Uh-oh! Amy, isso foi ótimo! Agora eu vou baixar as barras de sua sala, Sonic! Não, Amy, você não pode fazer isso! Não se preocupe, Sonic. Minhas sentimentos para você vão me dar o poder de liberar você! Mas, Amy, eu deixei eles me levando para a prisão para o purpose, para que eu pudesse aprender algo sobre o meu lookalike. O lookalike? Você quer dizer aquele cachorro que eu pensava que era você? Você vê ele? Você sabe onde ele está agora, Amy? Você realmente quer saber? Sim, eu faço! Se eu te disser, você finalmente me levou para fazer algo divertido? Eu não tenho que! Por que não? O que poderia ser mais divertido do que isso? Minha ideia de divertido é mais como ir para comer pizza ou ver um filme juntos. Mas, porque eu gosto de você... Ok! Agora estamos falando! Ei, isso... O Ex-World Grand Prix, hein? Vamos fazer isso! Sim, mas o que exatamente é o Eggman realmente after? Ah, não pode ser algo muito importante! Ei, Sonic! Ei, Amy? Ei, não me diga que você já se inscreveu também! Claro, isso realmente parece emocionante e divertido. Por que eu não iria? E além disso... Eu vou poder manter meus olhos em você. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sou Sonic! Sonic, o Hedgehog! Não é aquele hedgehog irritante de novo! Parece ótimo, não é? Sim, eu... eu nunca errei tão rápido antes. Nada começa até que você faça ação. Se você tiver tempo para se preocupar, então, corre! Você! O que? Olha só! Ah! Ah! Uh-oh... Yeah, vamos lá! Vão! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Ok, ok. Thanks for the hankies, though. Oh, por favor. Someone tell me that this isn't really happening. The genie of the lamp is supposed to grant three wishes. Am I right? I will never grant any wish from the likes of you. Huh. My first wish? Bring Shara back to life. My body! My body! Return the Arabian Nights to the way they were, so that the world can have its stories again. My third wish? Eraser Jin, you shall live out the rest of time trapped inside your lamp as you were in days of old. Oh! The world is mine! I cannot be denied by that filthy rat! Why?! I told you, I'm not a rat! I'm a hedgehog! Let's do it! There's a lot of coal! Oh my God, yeah, yeah! Let's go get a lead. I'm not gonna get the blood. I'm not gonna replace that. You can't get the power of the evil, you can't catch the power of the anger, you can't catch it. But now it's not like the power of the evil, you can't be a bear of the evil! Let's do it! Come on, buddy, come on, let's do it. I'm not gonna be a little bit. Okay. First place, let's do it. I'm not gonna buy it. Empty route and do it the enemy. Well, play an enemy user. Oh, you wanna be quiet. Sim! É isso aí, Eggman. O que você fez com o chão? Por que nada, meus queridos hedgehogs. Não se joga mal com mim. Eu sei que você matou eles, e eu quero saber o que você está acontecendo. Quanto raio de assumir que eu conheço qualquer coisa sobre esses chão perdidos. Sonic, por que não discutir isso com a minha nova criação? Ei, nós temos uma bone para escolher com você também! Parece que nós perdemos o caminho do Eggman. E estamos ficando no meio dessa árvore. Olha, Sonic! Eggman derramou algo! Parece uma página de um livro. Dizia, o All-Powerful Ifrit. Ifrit? O que é com o Eggman ler coisas assim? Vamos, Tails, vamos sair daqui. Estou com você, Sonic. Eu me pergunto se isso tem alguma coisa a ver com o chão. Todos os robôs, criados pela companhia de segurança, Mediotech, não estão mais respondendo a comandos e estão correndo em todo o mundo. A organização de segurança internacional, GUN, começou a investigar o evento. Mediotech ainda não lançou um... É esse o meteoro que caiu na noite? Sim, o som do Impact woke me do meu dorme, e eu encontrei... Cuidado! Go! E aí, o que está acontecendo? Brace yourselves! Ah! 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 O que você acha que isso era tudo? Os cabelos, e as esmeraldas, e olha as esmeraldas caos. Então, é isso que você normalmente parece? Sim, isso é o real eu. Muito legal, hein? Onde você vai? O que? Sonic! Yo, Eggman! Obrigado por essa pequena aventura de skydiving do outro dia. Eu deveria ter sabido que você ainda estaria vivo, você pobre pequeno hedgehog. O que você está fazendo aqui? Eu não vejo razão para te dizer. Em qualquer caso, eu estou ocupado. Farewell! Opa! Ei! Vamos fazer isso! Você está muito lento! Come on, step it up! No! 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 Oh! 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 Sonic's the name, speed's my game! Too easy! Piece of cake! Hey, we should do this again sometime! Now I'll show you! Now I'll show you! Now I'll show you! Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Why'd you stop me? I could have taken him down, no problem. You do not understand. He cannot be wounded. How can that be? Ele cria o escadrinho de Excalibur. Ei, espera um minuto. Eu acho que eu já ouviu o nome antes. Percival! Fui, foi perto. Por quê? Por que você... Eu acho que você poderia dizer que Wim é o meu outro mestre. Save as mãos e beijos por mais tarde. O que? Você é orgulhoso ou algo? Ou um Knave, como você? Ridiculous. Já tem o que Knave já está. Merlina, toda a mundo tem o fim. Eu sei que isso é meio triste, mas... Eu acho que... É por isso que nós temos que viver a vida a foda e a tempo que nós temos. Ou seja, eu acho que... Eu acho que... No Yes How long is this gonna go on? Hm No problem Man Today's not my day Now I'm serious Playtime's over Yeah Too easy I've got it Aren't you worried? I'm Sonic Sonic the Hedgehog WOOOOO No Uh Haha What the? Good evening I must say it's a pleasure to finally meet you face to face, Sonic We do look alike It's uncanny I assure you, Sonic, I'm no imposter I possess far too much power to be anything but the real thing Well, if you're so powerful, let's see you prove it You like to fight dirty, don't you? Consider yourself fortunate If I'd have used my full strength, you'd have been much worse off than this Many years ago, Professor Gerald Robotnik endowed me with the power of Chaos Control A normal creature like yourself doesn't stand a chance against me Hmm Don't underestimate us normal types I have a feeling I should make myself scarce Goodbye, Sonic It certainly was a great pleasure Chaos Control now Shadow the Hedgehog Why does that name haunt me? It's the only thing I can remember And that gruesome image Who am I? And why can't I remember anything? And... Who is this Maria? Who are you? And how do you know I'm Shadow? And what are you talking about? Just what was that all about? If he says he knows the truth about who I am Then like it or not, I have to believe him The only way I'm gonna get the secrets to my past Is to get those Chaos Emeralds Oh, come to Mama Don't forget I got my eye on you Oh, come on We're on the same team, aren't we, Shadow? Sure we are How insulting What do we do? We need to buy some more time What'd you do? I stopped time from advancing around the ship We have 90 seconds All right, now count down with me 88? 87? 86? If you want to disarm it, you better hurry Right Come in, Tails What? You I will show you I will show you You need a space time rift, but this requires a lot of energy I see You mean using your Chaos Control will Yes, but that alone is insufficient Okay, Shadow It looks like we need to work together It seems he's in standby mode What could have possibly happened to create this future? It's not like we can do anything for him now Yeah So you say It's futile The world will betray you Why fight it all Why risk your life for those who will persecute you later If the world chooses to become my enemy I will fight like I always have We should be able to receive a signal here I need to get in touch with Eggman right away We should be able to receive a signal here I hear you, Doctor Now tell Shadow What are you doing here? Oh Not now Sorry, no time to talk Come on Metal Sonic Metal Sonic Metal Sonic Finally caught up to you, Shadow What's going on? I'm looking for Knuckles and Rouge Now get out of my way Not so fast What do you want with Knuckles and Rouge? And why are you with Metal Sonic? I've got no time to explain it to you Guess I'll just have to knock you out I have found you Apprentice Knight Enemy of my king Who the heck are you? Shadow? I am Lancelot, Knight of the Round Table I challenge you to a duel Some things never change What do you mean by that? Ah, nothing It's just that he looks like trouble What shall it be? Will you abandon your sword and flee? Sounds good to me Fool A knight never flees a foe May I have your name? Apprentice Knight? He is Knave the Hedgehog And he accepts your challenge Hey, wait just a second here Very well then Brace yourself, Knave the Hedgehog Who are you? And how do you know my name? I will fight like I always have Yes Let's get this over with Fair Chaos Whatever you try It's useless Chaos Control I can't believe it How can it be? Witness the might of my power I'm Shadow Shadow the Hedgehog No 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 Perfect Maybe I wasn't strong enough Hmm Not even a challenge Guess that was alright Need to stay focused Huh Huh Oh Not bad What the? You're supposed to be the fastest thing alive? So let me get this straight We just need to collect all these chaos emeralds, right? Sounds easy You really think so, eh? Hmm What do you mean? Are you saying the Babylon rogues are incapable of stealing some beauty emeralds? No, of course not, but have you seen this character before? He's called Sonic and said to be the fastest creature on earth I've had many, many dreadful encounters with this pest Hmm He may be the fastest creature on the ground But in the air, with me and my extreme gear, he's just a joke Aha I figured it out, Jet Yeah? What you got? As I suspected, the Ark of the Cosmos is an engine unit for the Babylon Garden Invented by our ancestors An engine part? Not just any part I'll need to analyze it further But I think this stone's magnetic field is able to transmute a planet's mass energy And create a singularity to- Can the boring speech? What can this thing do for me? To put it simply The stone can temporarily charge up gravity Then convert it to power Babylon Garden's warp drive Sounds promising So that power was gravity, huh? One more thing The Babylonian scrolls say there are five arcs of the cosmos One serves as the master unit While the other four attract each other and serve under it Okay, so if they attract each other, you should be able to make some kind of arc-finding radar Get on it Understood B-boss Keep it down And what do you want? The way I'm gonna lose Feel the power of Babylon No sweat Take this I'm the best This is the power of Babylon Let's go Oh Take this Okay, let's go Now you'll see Now you'll see Let's go Hmm I think it's time for a little fun Oh Ah C'mon Oh A Yes Ah, 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 ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.